Boa noite a todos, estamos iniciando aqui mais uma sexta-feira com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no nosso Centro Espírita Chico Xavier. A todos que vieram e estão presentes virtualmente, eu agradeço e estimo que as minhas palavras possam tocar ao menos um pedacinho do coração de vocês e que eu possa também, através da inspiração de todos aqui presentes no mundo espiritual, transmitir também a melhor das inspirações. Vamos à palestra, tá bem? Peço a todos agora, em conjunto comigo, que façam um minuto de silêncio, respirem profundamente, relaxem seus ombros, descansem os seus olhos, olhem para dentro de si e peçam, assim como peço agora, que Deus, nosso Pai, venha o nosso socorro, venha atender as nossas súplicas, abraçar os nossos temores, aliviar os nossos medos, inspirar a bondade, a fraternidade, para que todos, de uma maneira geral, consigamos olhar os nossos irmãos como os nossos próximos e atendê-los, assim como pedimos que atendam as nossas necessidades. Que sejamos sempre a ferramenta, que sejamos sempre instrumentos da vontade de Deus, para que possamos, à medida que caminhamos, chegarmos cada vez mais perto, cada vez mais próximo da bondade e do amor de Deus. Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todos os males, tanto do corpo quanto do espírito. Que assim seja. E para começar, como se você está chegando agora, não conhece ainda o nosso centro, não conhece a dinâmica das palestras, as quartas-feiras são temas livres, abordados, escolhidos pelos palestrantes, sempre com base na doutrina espírita, já que somos um centro espírita e assim precisamos defendê-la, apresentá-la e vivê-la. Na sexta-feira, temos por costume, fazer o estudo do evangelho. Partimos desde o início até o final. A cada semana, um capítulo, um item de um capítulo, sucessivamente sem falhas. Também através da colaboração de nossos palestrantes, de nossos trabalhadores e dos amigos também que são convidados a estarem aqui com a gente. Hoje, coube a mim fazer Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15, item 10 E para começar... Para começar, a gente aperta o botão e ele não funciona. Aê, funcionou! Vamos lá, então, entender. O que podemos entender por caridade? Isso é um tema muito amplo, muito vasto e a gente poderia, só nesse pequeno conceito, falarmos a noite toda. Mas eu procurei resumir isso de uma forma mais didática, mais direta, para que a gente consiga desenvolver isso de uma maneira mais efetiva. Então, em uma visão espírita, podemos classificar como sendo caridade beneficente e a caridade benevolente ou moral. E aí fica sempre a condição de entendermos. Logo no início da minha explanação aqui, dentro dos avisos, pedimos a arrecadação de alimentos. De cestas básicas, de leite. E nessa condição, vemos a caridade como uma maneira de se colocar isso de uma maneira material. De a gente conseguir atender as necessidades dos outros, através da caridade física. Física mesmo, né? Compramos ali o alimento, arroz, feijão, óleo, o que seja. E entregamos àqueles que precisam. Da mesma maneira, aqueles que nos pedem um auxílio, um auxílio que nos pede uma condição de sobrevivência momentânea. E aí vem o caráter da esmola. Aqui no primeiro quadrinho, aqueles menos afortunados, que estejam passando por uma aprovação maior que nós. Nós, tendo essa condição, essa facilidade, auxiliá-lo materialmente naquilo que seja possível e necessário. Mas existe a caridade benevolente, que é algo mais amplo, mais intimista. Que não vem apenas com uma condição moral e pontual. Perdão, material e pontual. Mas moral. Aquela que está dentro de nós, que já aprendemos e que vem extrapolar a condição do físico. Isso a gente vai tratar durante toda essa palestra. Mas a benevolência, ela vê mais do que a possibilidade de entregar algo a alguém. Mas de fato, sentir-se na condição desse alguém. É entregá-la mais do que o material. Entregar aquilo que nós temos de verdadeiramente valioso. Que o dinheiro não compra. Que brilha mais do que o ouro. A nossa gentileza. A nossa caridade. O nosso amor. A nossa compreensão. A nossa compaixão. Então, antes de entrarmos no capítulo 17, que é o tema efetivamente a ser estudado e por mim abordado aqui. Nós vamos retroceder um pouquinho. E é engraçado ou não, nós temos essa condição de ver os pequenos detalhes aonde eles se escondem. Eu faço parte de um grupo mediúnico aqui da casa, em que nós nos encontramos, nós nos reunimos toda segunda-feira. Hoje, diante de toda essa condição, também de forma virtual. E para inaugurar, para iniciar os nossos trabalhos, fazemos como regra a leitura do evangelho. Uma primeira leitura. Aleatória. Sem seguir qualquer cronograma ali. E aí, dentre os participantes, sorteia, à medida da sua vontade, uma leitura. E não por acaso, nesta segunda-feira, eu já sabia do tema, mas os demais não. Saiu essa pequena leitura. A paciência. A caridade consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. O de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem aprovação à paciência. Essa é uma virtude que muitas vezes se esquece, não se aponta dentro da caridade. A paciência. Aí, bem fora da paciência material. Aí, podemos lembrar da benevolência. Como é difícil, não é? Perdoar aqueles que nos ofendem, relevar os insultos, as humilhações. Mas temos um guia, um mestre, que a tudo suportou. Que, com resignação, nos mostrou o caminho. Jesus Cristo. E, lembrando aqui, agora, uma passagem, na qual, ao ser delatado, na sua última noite, foram surpreendidos pelos soldados romanos, quando foram capturar Jesus. E, então, os soldados vieram já embanhar, já com as espadas nas mãos, a fim de capturar Jesus e, enfim, delatar qualquer outra condição que venha ali a sustentar essa aparente fuga de Jesus. Mas Jesus não fugiu. Sabia qual era o seu martírio, qual seria a sua pena, de que maneira caminharia e quais ensinamentos deveria fazer e surtir. Não fugiu. E, agora, me foge qual é o nome do apóstolo. Mas, assim que os soldados o prenderam, esse apóstolo também tira a espada. E, fere um dos soldados. Se eu não me engano, cortaria a orelha. E Jesus falou assim, guarda a tua espada. Porque a espada que fere, hoje, vai lhe ferir amanhã. Mas, muitas vezes, é essa a condição que nós queremos, né? Se me feriu, respondo na mesma moeda. Se fere aquele que engosto, sem dúvida nenhuma, avanço. E nos falta o título do capítulo. Paciência. Mas, mais que isso, a paciência de guardar para si o momento certo. O momento derradeiro da resposta. Mas, não uma resposta violenta. Não uma resposta que vá ferir. Mas, uma resposta que vá edificar. Ao outro. Possivelmente, talvez não. Mas, a si próprio, com certeza. Porque não se ensina aquilo que não se sabe. E, uma vez aprendido, se torna seu. E, sendo seu, é sua parte. E, como parte, cabe a responsabilidade. De mantê-la. De nutri-la. E de vivenciá-la. Vamos, então. Agora, sim. Entramos no capítulo 15. E, no capítulo 15, não temos aqui um evangelho. Deve estar guardado na biblioteca. Mas, ele é muito especial. Ele nos dá um guia. Um mapa. Afim de que a gente possa nos redimir. Nos salvar. Se assim podemos dizer. E, dentre os estudos. Dentre as palavras que eu vi. Afim de preparar essa palestra para vocês. Eu vi repetidamente essa informação. Por que o capítulo 15 é tão importante? Porque ele está no meio. No meio do evangelho. E, é o meio do evangelho que, geralmente, as pessoas abrem. Que, geralmente, as pessoas, desavisadamente. Que vão consultar qualquer obra. Conhecendo ou não o seu conteúdo, aquele livro. Vão abrir. No meio. Do livro. E, ali, vão encontrar. O capítulo 15. Que nos diz. Fora da caridade. Não há salvação. E, ele é um. Esse item. É o último item. Do capítulo. Existem nove anteriores. E, coube a mim. Fechar. Esse estudo. Sexta-feira que vem. Começa o capítulo 16. E, ele começa assim. Meus filhos. Na máxima. Fora da caridade. Não há salvação. Estão encerrados. Os destinos dos homens. Na terra. E no céu. Na terra. Porque a sombra deste. Estandarte. Eles viverão em paz. No céu. No céu. No céu. Os que a houverem praticado. Acharão graça. Graças. Diante do Senhor. E é, de fato. Uma preparação. Essa condição. Da caridade. Aquele que já tem dentro de si. A exerce. De maneira. Trivial. Rotineira. Comum. O que deveria ser. A todo mundo. E aí vem aquela. Pequena frasezinha. Não fazer ao outro. O que não gostaríamos. Que fizesse a nós. E algo tão simples. De se verificar. Tão simples. De se entender. Mas às vezes. Muito difícil. De se ercercer. De se vivenciar. De se colocar em prática. Nessa condição. Jesus Cristo. Nos trouxe várias lições. Com muita simplicidade. Amar ao próximo. Como a si mesmo. Fácil compreensão. Fora da caridade. Não há salvação. Fácil de se entender. Não faça ao outro. Que não queira que faça a si. Fácil. Se entender. Mas as coisas fáceis. De se entender. Nem sempre. São fáceis. De se exercer. Porque aí. Vamos. Retroger um pouquinho. Na doutrina. E entendemos. Que ainda estamos num mundo. De provas e expiações. Por enquanto. Estamos já no progresso. Da virada. Dessa condição. Para um mundo. De regeneração. Poucos ainda permanecerão. Mas todos. 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 Terão. Tem. A condição. De melhorar agora. E não precisar. Fazer isso. Novamente. Retornar. A um novo planeta. De provas e expiações. Onde o mal ainda prevalece. E o bem. Ainda é a chama. Que precisa. Ser alimentada. Afim de que. Consiga. Fazer. Com que o bem. Se estabeleça. Que o bem. Se vivencie. Cada vez mais. E continuamos. Essa divisa. É o facho celeste. A luminosa coluna. Que guia o homem. No deserto. Para a vida. Encaminhando. Para a terra. Da promissão. Ela brilha no céu. Como a auréola santa. Na fronte. Dos eleitos. E na terra. Se acha gravada. No coração daqueles. A quem Jesus dirá. Passai. A direita. Benditos. De meu pai. E aí conseguimos. Encontrar aqui. Esse pequeno trecho. A mim. Que eu posso destacar. Duas passagens bíblicas. Diante dele. Aqui. Na leitura diz. A coluna que guia o homem. No deserto da vida. Encaminhando. Para a terra. Da promissão. Aqueles que já tiveram contato. Com a bíblia. Sabem. Que. O profeta. Eles. Eles saíram. Do Egito. Né. O povo judeu. Saiu do Egito. Afim de encontrar. A terra prometida. Isso durou. Quarenta anos. E é se. Todos sabem. Né. Deserto. É uma terra muito árida. De muito. De muito. Pouco recurso. De sobrevivência. Muitas vezes. Nós passamos. Pelo deserto da vida. Sem nos perceber. Nessa condição. Às vezes. Alguém. Possa passar por isso. Durante quarenta anos. De fato. Ou. Alguém muito evoluído. Assim como Jesus. Quarenta dias. E nessa condição. De fato. Esse isolamento. Essa falta de recurso. Onde tudo é escasso. Onde. O brilhantismo da vida. A água. Que sem ela nada vive. Sem ela. Tudo perece. Nisso que a nós. Às vezes. É tão fácil. Está. Ao alcance das mãos. No final. Eu não sei. De onde estão. Me ouvindo agora. Mas estamos em Bauru. E no final. Do ano passado. Tivemos. Uma escassez de água. Não choveu. Durante um período. Muito longo. E aí. Vimos. O quanto. De valor. Tem a água. E hoje em dia. Que temos isso. De uma maneira. Em abundância. Tomamos banho. E não. Fechamos o registro. Né. Deixamos a água escorrer. Às vezes. Não nos importamos. Em fechar a mangueira. Quando. De limpar a casa. Né. O quintal. O que for. E deixamos escorrer. Porque contamos. Só com o preço. Daquilo. E se é pagável. Se é fácil. Pouca importância. Damos. E é uma mentalidade. Que a gente precisa mudar. Reconhecer o valor das coisas. E não o preço. Delas. A água. Aqui em Bauru. É relativamente barata. Tem um preço barato. Mas quando falta. Tem um valor imenso. As pessoas. Até se dispõem. A pagar um valor. Muito maior. É isso. É ter esse serviço. A beber. Né. Às vezes. O banho. Pode. Esperar um pouco. Aqueles que tomam dois. Tomam um. Banho. Se não é possível tomar. Vai a casa de um amigo. Ou às vezes. Nem toma. Mas sem água. Para beber. Você não fica. E o deserto. Não tem água. E para você passar por ele. Você tem que entender. O que verdadeiramente tem valor. Não se carrega aquilo. Que não é necessário. Se você vai por uma viagem. Você geralmente carrega. Muitas malas. Prevê situações. Festas. Frio. Calor. Se vai a uma praia. Um traje de banho. Uma. Duas. Três peças. Não quer. Passar a vergonha. De ter. Ser reconhecido com a mesma roupa. Essas futilidades. Que muitas vezes. A gente tem. E massageia o ego. De uma maneira. Confusa. Até. Mas carrega muitas malas. Muitos calçados. Mas no deserto não. Você leva o essencial. Você abandona. Tudo aquilo que lhe pesa. E que muitas vezes. Você não entende. Não reconhece. Como necessário. Não preciso mais do que um calçado. Na maioria das vezes. Mas tem que ser um calçado. Adequado. Não adianta um sapato de festa. Para aquilo que me preciso. Para o trabalho necessário. No meu deslocamento. Não carregarei peso. Porque isso me atrapalhará. Me desgastará. E o peso. Muitas vezes. Daquilo que a gente tem em excesso. Preciso de um carro novo. Preciso de um celular moderno. Preciso de uma roupa nova. Preciso. E aí quando a escassez vem. Damos valor. Em relação a tudo aquilo que precisamos. E quando nos abunda. Quando nos farta. Quando nos é fácil. Custamos ver isso através do preço. E nessa condição. Do deserto. Do deserto. Muitas vezes. Passamos na nossa vida. Dessa maneira. Em que deserto você está passando agora. Muitas vezes. A morte. Hoje. Infelizmente. Temos tantos mortos. Tantas vezes perdidas. Diante. Desse coronavírus. E aí vemos. Que entregaremos tudo. Para ter quem amamos. Do nosso lado. E outras vezes. Gastamos tudo que temos. Justamente. Para não ficar ao lado. De quem amamos. A ir para festas. A ir para bares. Nada tem valor. Mas às vezes. Pagamos um preço caro. Casamos. A fim de entendermos. O amor da nossa vida. E ali dentro. Muitas vezes. Não compreendemos. A necessidade do outro. E queremos entender. Que a nossa necessidade. Seja de fato. Ficar distante do outro. E aí se cria o que? Um imenso deserto. Nessa relação. Árido. Escasso. Sem vida. E aí avançando. Logo no final. Temos. Passai a direita. Benditos. De meu pai. E aí lembramos da parábola. Da porta estreita. Da porta larga. A porta larga. Aquela. Dos prazeres. Da futilidade. Das bebidas. Dos devaneios. Em que o mundo nos oferece. De uma maneira muito ampla. Muito farta. Muito fácil. A preço. Que podemos ou não pagar. Dos vícios. E nessa condição. Mas muitas vezes não tem valor. E a porta estreita. É que aparentemente. Pode nos parecer ali. Uma condição. De escassez. De falta. Mas se você for ver. Se você ver bem. Qual é essa condição. É justamente essa de você. Ver que a caridade. Está no essencial. E não no conforto do supérfluo. Tudo aquilo. Que você não precisa ter. É um fardo. E como fardo. Ele precisa ser trocado. Geralmente. Às vezes nem se envelhece. As pessoas enjoam. Da situação. E trocam. Hoje em dia. Infelizmente. Esse mercado. Nos impõe essa coisa. Essa situação. E não se. Às vezes nem se conserta mais. Se troca. Nem. Não se tenta arrumar. Isso é triste. Porque a gente acaba confundindo. Muitas vezes. As relações humanas. Em que a caridade. Deve ter ali presente. Deve estar. Ser o nosso guia. Também. Como o amor ao próximo. Confunde com coisas. E aí é muito fácil. Eu troco. Eu jogo. Eu ganho. Eu substituo. E confundimos coisas com pessoas. E tiramos o caráter. De necessidade. Mas quando nos achamos nessa condição de sermos descartáveis. Seja no emprego. Seja numa relação. Seja num local de trabalho. Voluntário inclusive. Nos ofendemos. Nos magoamos. Mas quando está muito fácil. Quando não enxergamos o deserto à nossa volta. Pregamos muito pelo preço. E pouco pelo valor. E aí nos falta a caridade. E a caridade tem uma imensidão de situações que nós vamos explorar ainda. Reconhecê-los, eis, pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como esta máxima de ordem divina. Fora da caridade, não há salvação. E reconhecemos muitas vezes no outro, assim como ele coloca como perfume. Aqui de uma maneira sempre alegórica. A caridade. Porque de fato, aqueles que tem dentro de si. Essa alegria no partilhar. Essa alegria no receber, no acolher. No prestar o auxílio material, intelectual, moral, afetivo. Essa pessoa brilha. Porque o seu espírito, a sua centelha divina se expande. E aí entendemos, ou começamos a entender, muitas vezes, a maioria das pessoas tem essa percepção da energia que a pessoa emana. Essa energia que muitas vezes nos parece contagiante. Nos parece divina. Essa energia que a gente, os trabalhadores, muitas vezes os passistas, gentilmente cedem, mas com muito amor tentam doar. Ou doam de uma maneira muito amorosa, muito afetiva. Seja através do treino, seja através da paciência, seja através da experiência. Mas tudo isso, toda essa condição, toda a técnica, ela é deixada de lado, bastando um único ato verdadeiro ali. A caridade. Se todos lhe oferecem um banquete, de vários talheres, mas de poucas mesas, muitas vezes você está preso a uma única pessoa. Mas a questão de não estar preso por querer. É triste. Mas muitas vezes os jantares, os almoços, dos amigos, que muitas vezes nem talheres têm, se corta o pão e ali se coloca da maneira que quer, pega com a mão, está rodeado de muitas pessoas e poucos talheres. A mim, me parece muito mais sadio, muito mais feliz, muito mais contente. E de uma vida muito mais intensa que essa condição. E aí nessa alegria, sadia, longe da questão de drogas, e aí drogas que eu digo sejam ilícitas, ou mesmo lícitas, tendo em vista que a, que o álcool é lícito, você pode comprar aonde lhe permitido for, e consumir ali, desvairadamente, não tendo essa moderação em relação ao consumo, acaba impregnando essa boa energia que deveria flurir entre nós. Eu gosto muito do centro, porque encontro aqui pessoas que vejo que têm a mesma energia que eu. mas se não tiver, bom também, porque é a minha condição de me permitir irradiar a ela, e não de receber a irradiação dela. Muitas vezes a gente se contamina com o outro, quando na realidade a nossa felicidade deveria ser tão profunda, tão alegre, tão espontânea, que contaminaria o outro. Isso é verdade, a felicidade, ela contagia. Não sei se vocês viram, facilmente conseguem acessar isso, possivelmente já receberam através dos grupos de família, de WhatsApp. Uma pessoa rindo demais no metrô, e ela começa a rir, e as pessoas ao lado começam a rir primeiro, porque acham engraçado, começam a rir da pessoa. E aí a felicidade ela é tão espontânea, tão sincera, que começam a contagiar, em vez de rir dele, começam a rir com ele. E é isso que a gente tem que fazer. É nessa condição, em vez de deixarmos o mundo nos invadir, que nós consigamos invadir o mundo através da nossa felicidade, através das nossas boas energias, através das nossas orações, da nossa caridade. seja de que maneira for, da gentileza que conseguir exercer. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem, do que apresentando-a como regra. Por isso, que é o reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. E aí nessa situação, Kardec, que um professor fantástico conseguiu resumir, codificar a condição do Espiritismo dentro do Pentateuco, dos cinco livros que servem de base a nossa religião espírita. vamos lembrar lá os três pilares. Filosófico, científico, e religioso. Religioso por último, porque não era a pretensão de Kardec, porque ele queria explicar o fenômeno, mas invariavelmente o conceito moral era tão grande que se reuniu e se fez essa linda religião que vivemos hoje. e nessa maneira apresenta que o Espiritismo não é o único caminho. É apenas um dos caminhos possíveis à sua elevação. E aí Chico, fundamental, fantástico, que carregamos aqui em nosso peito, Centro Espírita Chico Xavier, veio com a máxima na interpretação dessa fala e disse Kardec colocou que fora da caridade não há salvação. Se tivesse colocado que fora do Espiritismo não há salvação, ele teria tomado outro caminho. e é justamente isso. O Espiritismo não é o único caminho, mas é um caminho mais fácil, é um caminho mais direto, mais facilitado, sem dogmas, não pretende impor nada, mas explicar tudo. Explicar na medida que se foi possível, na medida que se é possível, é uma doutrina que não se estabiliza, que não se mantém, que não se limita dentro daquilo que já foi escrito, mas justamente naquilo que se é vivenciado, naquilo que se propõe das mensagens que são recebidas hoje, ontem, e que serão recebidas amanhã. O conhecimento é muito vasto, é muito grande, não se pode se fechar, não se pode se limitar a algo que teve início, mas não tem fim. Tanto é aqueles que estão mais próximos de mim, já conversei sobre isso, e essa é a minha impressão, e para mim parece um raciocínio muito lógico, nosso último livro é a Gênese. E se formos estudarmos, o que é Gênese? Gênese é o início, é o começo. E nada melhor do que terminar algo que não tem a fim com o início. E essa é uma mensagem que acho que necessariamente a gente deve compreender dentro do espiritismo, entender que a codificação que Kardec deu início a algo que não existia, ou melhor, sempre existiu, mas nunca tinha sido compreendido. E ele, como professor, discípulo de Pestalozzi, vem disso de uma maneira muito efetiva, muito alegre, recebeu muito ajuda, cartas, mentorias, participou de várias reuniões, codificou isso para a gente como falou. Este é o princípio daquilo que não se compreendia, espiritismo. E assim como nós, que tivemos um início, mas não teremos um fim, somos seres imortais, estamos vivendo nessa condição humana, agora, já tivemos outras, encarnaremos novamente e dependerá de nós. Entendemos a caridade como um caminho, virmos em um outro, neste planeta agora, a partir de agora, pode ser, assim, dependendo de onde você está e onde não é o local, é a consciência, com o planeta de regeneração ou galgar esferas mais mais elevadas, né, na sua nova transição, mas é entendemos que existem vários caminhos e na realidade é entendemos a palavra de Jesus Cristo, seja na Umbanda, seja no catolicismo, seja através dos protestantes, do budismo, uma religião linda de mensagens tão sublimes que não segue Jesus, mas tem outro mestre Buda que assim poderíamos entender como o mesmo irmão de Jesus, irmão espiritual na mesma grandiosidade ali, para aqueles que ali entendem os seus ensinamentos, enfim, tem outras religiões, o importante não é se tornar melhor na religião, é que a religião lhe torne melhor, e esse melhoramento, necessariamente, seja por Jesus ou qualquer outra escritura, porque somos todos irmãos, assim, Jesus também é nosso irmão, tanto é que tivemos o mesmo pai, Deus, e como Deus, sendo pai de todos, é pai também das outras religiões, o grande pecado, se assim podemos usar essa palavra, é a interpretação que os homens lhes dão, os desvios em que isso acaba lhe causando nessa situação, é entendermos que mais que vermos a fria palavra de Cristo, é entendermos aquilo que ele quis dizer, e aí o evangelho já nos diz, que a mensagem de Cristo, que é reflexo do pensamento de Deus, sempre é bom, se não é bom, foi mal interpretada, ou não é dele, e aí nessa situação, se formos vermos a literalidade, muitas vezes do que Jesus quis dizer, o que foi transcrito, que às vezes equivocadamente se atribuiu um entendimento para aquilo que foi dito de uma maneira muito escassa, muito ríspita, e fala, tem várias passagens ali que parece que Jesus Cristo seja muito severo na sua mentalidade, na maneira que se punha, eu sou a espada, vem separar, a mãe do filho, nos parece muito difícil da compreensão, mas é preciso entendermos, Jesus falava por parábolas, e eu falo por exemplos, não tenho essa condição de formular uma história tão rica como ele, mas tento da maneira que posso e consigo com a simplicidade do meu estudo, do meu desenvolvimento, trazer para vocês aquilo que entendo que seja possível, e aí temos que ter várias informações, várias considerações, entendermos quando foi escrito, aonde foi escrito, e qual o motivo do que se foi escrito, mas vamos avançar, vamos avançando, dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência você responderá, consciência deveria ser a mãe da inteligência, a consciência muitas vezes pode nos ser um amigo terno, um pai carinhoso, uma mãe dedicada, outras vezes pode ser o carrasco, pode ser o inimigo que habita dentro de nós e não conseguimos nos desvelar quanto a isso. Mas se submetermos as nossas atitudes, se submetermos os nossos pensamentos diante do crivo da caridade, daquela situação em que o que vou fazer vai afetar ou não aquele que está no meu lado ou mais que isso me afetará negativamente ou positivamente porque a caridade muitas vezes pensamos que é um ato de benevolência para com o outro e nos esquecemos a primeira, a segunda lei, a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, a segunda, amar-te ao próximo, como a ti mesmo, amai-vos, meus irmãos. Mas aonde começa o amor? Contigo. Não um amor egoísta de tudo querer para si e de nada entender em relação às necessidades do outro, mas o amor em se colocar, em se posicionar, em se ver o que me fere, o que fere o outro, qual é o limite que devo ter e não me submeter desvairadamente às vontades daqueles que me subjugam? Amai-se primeiro e nessa condição a caridade. Caridade para comigo? Claro, caridade para com você. A caridade é entender que vale mais uma leitura edificante do que uma balada desvairada, que é um filme transviado. Isso também é caridade. Caridade é se alimentar de uma maneira efetiva e saudável para se autopreservar. Caridade é se livrar dos vícios que muitas vezes nos pesam. Nos tratar com gentileza, amor. e caridade pois começa conosco para que o outro se reconheça. Pois as palavras têm força, mas os exemplos são gigantescos. Se faço aquilo com gentileza, com amor, com dedicação, outros verão e se reconhecerão ou tomarão como exemplo. Se falo, muitas vezes, os pais de antigamente, meu pai não, poucas vezes usou dessa expressão, mas enfim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Incoerência total não vai funcionar, vai ser mais como uma imposição de vontade, que é de fato um exemplo para reconhecimento do que deve ser feito. Nós avançamos. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. E nessa condição é de fato entendermos mais do que aprendermos. Muitas vezes lemos, esquecemos, outras vezes nos ensinam e não compreendemos, existe uma certa diferença entre ver e olhar, entre ouvir e escutar, entre o aprender e o compreender. E aí muitas vezes hoje em dia temos muitas informações e pouco conhecimento. autoconhecimento. Antigamente, a minha época, por exemplo, quando criança, se quisesse fazer alguma pesquisa, alguma situação, me empreenderia de uma biblioteca. E nem sempre todas as bibliotecas tinham dentro de si as conhecidas barças, o autoconhecimento. Hoje, nossa maior barça chama-se Google. E aí está com acesso para todo mundo, quase todo mundo, para a maioria dos povos, de todos nós. A internet hoje está se popularizando de uma maneira gigantesca, pelo bem e pelo mal também. Mas de qualquer maneira, temos acesso à informação muito grande e isso acaba nos trazendo muito lixo, porque muita informação da qual não se aprende é lixo, lixo intelectual, da qual não se tem a capacidade hoje em dia de entender o que uma informação é capaz de complementar a outra. Ter esse raciocínio, ter essa condição de entendermos o discurso, hoje tudo muito frágil, muito rápido, muito raso, e entendermos aqui. Que não basta entender o que seja a caridade, mas é necessário, antes de tudo, compreendê-la e compreendendo exercê-la. É preciso ter uma atitude ativa, não uma atitude compreensiva. Eu compreendo, eu vejo, mas nada faço. Mas se nada faço, também não faço mal. Ok? Isso é um ponto. E aí no espiritismo, quando a gente começa no ESG, e aí se inscrevam para o ESG, eu vou fazer um comercial, começa agora em março, Andréia, fantástica, uma amiga que eu tive o prazer de já estudar com ela, façam o curso do ESG, não se arrependerão. E aí Alô! Aê, muito bem! Está vendo? tudo serve de lição. Entendemos que muitas vezes a energia acaba, mas cabe a gente rapidamente retomar e tomar aí o rumo do nosso pensamento. E falando, lembrando, faço o ESG. E aí no ESG, vai, eu fiz o ESG, que é um pouquinho mais denso, um pouquinho mais amplo. o ESG, mas enfim, e aí é de estudo da doutrina espírita. O ESG é o estudo sistemático da doutrina espírita. Enfim, mas a Andréia, ela tem um carinho, uma inteligência muito grande e vai conseguir explicar para vocês tudo isso. E aí, quando o espiritismo vem justamente nessa situação, às vezes fazemos, pecamos por não conhecermos o bom caminho. Depois que conhecemos, nos assustamos como o quão podemos ser mal em relação a isso ou não. E aí, o primeiro passo é evitar fazer o mal. Você manter na neutralidade é o primeiro passo. É um passo significativo. Fazia o mal, não conhecia que aquilo era mal ou se conhecia, tomei consciência do mal que fiz. E aí, me estabelizo, falo assim, estou batalhando contra as minhas más tendências. Por isso, não faço mais o mal. Evito de fazê-lo, o segundo passo. Mas não posso me manter nessa neutralidade. Eu preciso avançar. Agora, compreendo o que seja o bem. E aí, compreendendo o que seja o bem, dou um passo a mais. Estava na neutralidade de nada fazer, nem mal, nem bem. Dou um passo em compreender o que seja bem, o que seja bom. E aí, dou um segundo passo. Está vendo uma evolução para essa situação? começo a fazer o bem, porque já entendo. Nesse entendimento, começa primeiro, vou falar que não é fácil muitas vezes abandonar os vícios, abandonar ali o nosso ponto de inércia, a nossa condição de nada fazer. E aí, quebrando essa inércia, são passinhos. Daí, eu me esforço em fazer o bem, porque compreendo, estou vendo uma oportunidade, vou fazer o bem, faço. Mas eu vou me vigiando nessa condição. Percebo a oportunidade, faço o bem. Percebo a oportunidade, insisto em fazer o bem. E aí, começo a fazer e já entendo que o ato já não precisa ser mais pensado. E começa a se tornar mecânico. E aí, faço o bem sem pensar, porque já sou o bom. Essa é a nossa humanidade. Viemos de um mundo, e aí vem a lei de Moisés, muito rígida, muito dura, muito cruel, olho por olho, dente por dente, mas era uma lei necessária, porque a lei necessária se tornava diante de um povo também naturalmente acostumado com o mal. Daí vem o Jesus, também deu um outro passo, agora ensinando que não é pela imposição da dor que se combate a dor, mas sim da compreensão, da caridade e aí vem o terceiro passo que a nossa doutrina, alguns não gostam, mas enfim, eu entendo também que seja assim, é a terceira revelação. Há um mundo que não pertence simplesmente ao material, ao que se toca, ao que se vê, ao corpo que se veste, assim como a roupa, mas que somos seres imortais. E aí temos uma condição de uma vida anterior a essa, porque caminhamos toda uma existência de evolução, estamos aqui e efetivamente é lei e como lei divina tem que ser cumprida, não é uma questão de imposição, é de efetivamente isso se avançar, vamos rumo à evolução, todos, invariavelmente, estamos em evolução e não vamos parar, podemos estagnar, mas não vamos retroagir, vamos sempre para o futuro, para avante e para melhor. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade para se não praticar o mal, basta a mais das vezes a inércia e a despreocupação. Acabei falando já aqui para vocês e a caridade vem antes do ato, é justamente essa a condição de entendermos já o que temos que fazer e fazermos e não pensarmos o que temos que fazer. Como temos o bem dentro de nós, já somos bons, então não precisamos nos esforçar a ser. Somos bons e isso é comum, isso é razoável, é bom. Vamos fazer. Meus amigos, agradecei a Deus o houver permitido que pudessem esgozar a luz do espiritismo. Não é o que somente, não é que somente os que o possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinamentos de Cristo, ela nos faz melhores cristãos. e é justamente isso que eu já expliquei, já não vou me tornar redundante aqui, mas é essa a condição justamente. O espiritismo não é o único caminho, mas um dos caminhos e o grande exemplo, a grande condição, os espíritos veio a traduzir, a facilitar, a ampliar a lição do Cristo e não derrubá-lo, e não inventá-lo, e não trazer uma nova lei, mas explicaram que já existia. Entendem? Então, o espiritismo não é ser espírita para ser salvo, é salvar-se através das ferramentas, das possibilidades, das condições que tem, seja em que caminho for, seja por que estrada, por que viela lhe foi aproximado. e aí cada um tem a sua prova, cada um tem a sua expiação, cada um tem a sua missão, sua meta, e cabe a cada um de nós trilhar nos eles, não adianta pegar o caminho do outro, não adianta assumir o encargo, os pesos, os sofrimentos do outro, porque você não vai aliviá-lo do que tem que aprender, só vai obrigá-lo a tomar um outro caminho que é colocado, às vezes mais penoso ainda. entendem? Então, a grande lição é aprender. Em que livro que você vai estudar, às vezes não importa, o importante é o aprender, é o evoluir. E vamos terminando aqui o capítulo 15, Paulo, Dado que todos os quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita a que pertencem, Paulo, o apóstolo. E nessa condição, antecipei aqui, né, o raciocínio, mas é, a lição é a mesma, eu não podia fugir disso. e nessa condição é entendermos que o melhor é o despertar. E uma vez desperto, exercer, tornar-se bom, fazer o que é bom, sermos melhor. Se a religião nessa condição lhe faz melhor, ela é boa. se o espiritismo lhe fazer ruim, o espiritismo a você não é bom. Mas se se acha o caminho em outra condição, em outras falas, em outras interpretações, e nessa condição lhe tornar uma pessoa melhor, siga o Cristo, siga o amor, pois o amor tudo renova, o amor tudo respeita, o amor cresce, fortalece, aduba, germina o que há de melhor. Assim como o sol nos aquece, nos permite o dia em revelarmos muitas vezes na possibilidade do trabalho, no trabalho do enriquecimento pessoal e não material, mas moral, é o grande ouro da vida e a caridade é uma das grandes portas que lhe revelam o maior dos caminhos, o aprendizado da melhora, da evolução. amai-vos uns aos outros, assim como vos amei, amai ao próximo como a si mesmo, ame na maneira que conseguir, na maneira mais pura que tiver acesso, receba isso também, com fraternidade, com carinho e devoção. E aí, a tudo contaminará, a tudo brilhará, e tudo se mostrar em várias cores, em várias formas. Para terminar, nos trouxe aqui o evangelho, a doutrina em si, tem vários trechos em relação à caridade. E eu vou fechar com a leitura aqui do livro dos Espíritos na questão 866. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, o amor e a caridade são o complemento da lei e da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que vos seja possível e que desejamos vos fosse feito. Total o sentido destas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que vos achamos como os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, meus queridos, aqueles que me ouvem agora presencialmente, aqueles que me ouvem através da internet, aqueles que me ouvirão, se assim dermos a graça de até aqui me acompanhar, que sejamos caridosos, que compreendamos o que seja caridade. e uma vez compreendida, que possamos exercê-la com toda a nossa força, com toda a nossa estima, convertendo cada ato, cada sentimento no amor mais puro e próximo de Deus. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, por me ouvir. Peço a Deus que o abençoe hoje, amanhã e sempre, que o amor de Cristo que nos une, se restabeleça, se dissipe, se alargue por toda a tua casa, por todos seus familiares, por toda a tua família, que presenteie como um grande beijo fraterno aos seus amigos, aos seus colegas e àqueles que sequer você conheça. seja ferramenta, seja amor, seja paz, sejamos e vivenciamos a centelha geradora de toda a vida, a nossa centelha divina. E assim, também somos deuses e como os deuses somos bons e como seres bons que possamos nos bem dizer, que possamos nos abençoar. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana e uma excelente vida. Que assim seja.